A onda de assaltos registrada em Jales fez as Polícias Federal, Militar e Civil e o Ministério Público realizarem uma mega-operação contra o crime organizado hoje na cidade. Quatro pessoas foram presas. Um dia de grande movimentação para as Polícias Federal, Civil e Militar de Jales, que realizaram a operação que envolveu mais de 100 policiais e Ministério Público Estadual. 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Maconha, cocaína, balança de precisão, espingada e simulacros de arma de fogo foram alguns dos objetos apreendidos, além de 12 mil reais em dinheiro. Nós até nos surpreendemos com a apreensão não de armas reais, né? Armas verdadeiras, armas de fogo, mas simulacros de armas que geram é uma imitação de uma arma verdadeira e que, por conta disso, também assusta as pessoas que se veem diante de alguém que venha apontar e anunciar algum assalto. A operação foi denominada Sinergia justamente por causa da união das forças de segurança com o objetivo de combater a criminalidade que, em dezembro de 2016 e janeiro deste ano, ganhou espaço na cidade, principalmente na região do comércio. A gente acredita que essa ação vai conseguir fazer com que a população volte a ter a sensação de segurança, que os índices criminais voltem aos patamares normais. Tivemos 13 roubos em comércio, aqui não é, isso não existe aqui em Jal, nunca existiu. A média aqui é um, dois, três roubos por mês, às vezes nenhum, mas começou esse pico de roubo. Bom, aí começamos a agir, as forças policiais começaram a agir para inibir isso aí. Dentre os roubos que assustaram moradores de Jales está este, que foi flagrado pelas câmeras de segurança do supermercado no ano passado. O bandido entra no estabelecimento de capacete, rende uma funcionária do caixa e em seguida foge com o dinheiro. Para quem trabalha no comércio, difícil esconder a preocupação e o medo de ser a próxima vítima. A gente sai de casa para trabalhar e acaba ficando com um pouco de medo, né, fica com medo de será que a gente vai voltar, né, será que não vai. Vivemos o dia a dia com medo, né, tendo que colocar trancas, sistema de segurança nas lojas. Diminuir essa sensação de insegurança por meio de operações como esta deverá ser prioridade das equipes policiais. Os resultados foram muito positivos, demonstrando aí que o trabalho conjunto faz de todas as corporações muito mais fortes aí no combate ao crime.